Oi gente, hoje eu vim fazer o vlog do filme que eu irei assistir com as minhas amigas, então vem comigo! Bom gente, o filme que eu vou assistir aqui é a Feira Pelo Fundo. Eu estou com as minhas amigas, eu não estou aqui com elas no carro, só estou com o meu baby. Tá nanando, Dani. Elas estão me esperando lá no shopping pra gente assistir. Dá oi, pai! Dá oi! Oi! Então, vamos acompanhar, né gente? Gente, olha esse meu anel que é lindo, né? Olha, peraí, a gente focaliza bem... Olha, lindo, né? Esse foi meu tênis que eu ganhei dos crianças, já vou usar ele. Lindo, né? Exato. Olha, gente, lá na frente já está o shopping, ó. Aqui, ó. Então, agora eu vou parar de gravar, porque eu já vou descer. Eu vim aqui no cinema assistir e olha quem que eu encontrei! Meu Deus! Será que é a menina da malhação? Não? Acho que não, hein? Acho que não. Ela é bem parecidinha, olha. Mas... Não, não. Aquela menina da malhação é mais bonita que essa aqui. Não! Não, 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 não. Um beijo, gente, pra todo mundo, viu? Hum... Então, gente, o Bode fica por aqui, né? Tá nervosa! Então, gente, se inscrevam pra mim aí. Aqui, Sareca, Anny. Ó, pessoal. Eu falei tchau, mas é que eu fiquei muito nervosa, gente. Vocês não cantam. Gente, não é muito nervosa, não. Gente... A gente... É tipo assim, é um shopping em São José. É uma cidade escondida, né? É bem perto de Curitiba. Daí a gente ficou tipo assim... Meu Deus, que milagre! É! É isso aí! A gente ficou assim... Meu Deus! Que milagre! Eu tô... Mas então, gente, eu vou terminar esse vlog aqui pra vocês. Eu parei, porque, né, o cinema não pode gravar. E a gente comprou um ingresso em cima da hora, então não ia dar pra mim gravar. Mas então... Mas o cinema é muito legal. Assista! Maravilha! Assista! Super indicado pra vocês. Maravilha! Gente, então, aqui na nossa cidade já acabou o filme. Não, não. Hoje é o último dia que vai aparecer no cinema. Mas na sua cidade, se ainda tiver, vá lá e assista, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E é muito engraçado. Então... Gente... É... Então como? Então deixa o seu like e vai se inscrevendo, né? E... Nossa! Muito linda! Então, gente, agora a gente vai na praça de alimentação tomar um sorvete. É safadona, é safadona, é safadona, é safadona, é safadona. E se balançando numa rede! Eita! Eita! Então, gente, vai deixando o seu like, vai já se inscrevendo pra manter as notificações. Então, gente, eu tô muito feliz, eu encontrei a Cintia Senec. Então, como ela disse, beijos! Tchau! Tchau, menino! Tchau! Ó, gente, com a zubá! Tchau!